Bom, a minha perspectiva é bem particular ali, no sentido de que a revista é uma experiência que só aconteceu ali, acho que não tem muita... não tem outros precedentes. A FAPESP é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, existe a 50, foi fundada em 62. Tem uma receita anual de um bilhão de reais, é o 1% da arrecadação de impostos do Estado de São Paulo. Esse dinheiro é investido em projetos de pesquisa, em bolsas. Enfim, é uma fundação conhecida, reconhecida por... da regularidade ao financiamento da pesquisa. E, a certa altura, há 20 anos, ela resolveu ter uma revista para, a princípio, para divulgar os projetos que ela financiava. Na verdade, começou como um boletim, um house organ, que... E, acho que, em 99, eu não estava lá nessa época, ela evoluiu para uma revista de 100 páginas, que, enfim, no ano seguinte passou a ser vendida em banca, e que existe desde então. Ela está toda na internet, as matérias estão todas disponíveis. É uma revista que tem... É feita por 12 jornalistas, é uma redação grande para uma revista, quer dizer, para as revistas que sobraram, quer dizer, tem cada vez menos revistas, e redações de 12 pessoas, menos ainda. Ela tem... É dividida em quatro editorias, eu cuido da parte de política científica e tecnológica, a parte principal da revista é a editoria de ciência, que mostra as matérias sobre projetos da Fiocruz, normalmente saem ali. Tem a editoria de tecnologia e tem a editoria de humanidades. São os quatro eixos da revista. A revista tem uma tiragem de 28 mil exemplares. A maior parte dessa tiragem vai para bolsistas e pesquisadores que recebem de graça, a FAPESP envia para eles. Mas ela consegue, embora estando completamente aberta na internet, ela tem uma carteira de assinantes que a gente acha razoável, surpreendente, são 4 mil assinantes. e vende em banca, principalmente em São Paulo, chega a mil exemplares vendidos por mês. É pequeno, mas tem crescido, já foi maior no passado, teve uma queda grande, agora tem uma recuperação. Ao mesmo tempo, ela tem uma operação, por estar aberta na internet, a gente tem investido no público das redes sociais, teve uma resposta boa. No Facebook, isso cresceu rapidamente, são 175 mil seguidores, embora a gente saiba que uma fração deles só que acaba acompanhando, recebendo, é um público que a gente não atingia formado por estudantes, por gente que trabalha, por funcionários de instituições científicas, de universidades. Enfim, a revista tem conseguido chegar em públicos que ela não chegava antes, embora, olhando, eu não tenho esse número exato, mas olhando qual é o público principal dela na internet, é um público que chega nas matérias pelo Google, está fazendo pesquisa sobre um determinado assunto, e encontra a matéria da revista sobre aquele tema. Isso era 40% do fluxo do site. Enfim, matérias publicadas há muito tempo que continuam chegando às pessoas. É curioso, matéria de 15 anos atrás que continua sendo muito acessada, muito compartilhada. É uma revista... Bom, acho que eu já falei o suficiente da revista para quem não conhece. Acho que, para o debate, acho que interessa conversar sobre a experiência da revista na relação com os pesquisadores e na forma como ela... no jeito que ela criou de divulgar a ciência. Ela começa... Quer dizer, o jeito mais... o jeito clássico de encontrar a matéria é partir de uma pesquisa publicada num periódico. para a FAPESP, esse é um valor importante para a gente também, para os jornalistas também, no sentido de que são temas que já foram avaliados por alguém, quer dizer, não é simplesmente uma descoberta do jornalista, mas, enfim, há espaço para isso também. Mas, enfim, a gente procura... A relação com os pesquisadores em geral é muito boa, ela parte, quer dizer, a gente tem uma vantagem muito grande, que, ao procurar o pesquisador, ele nos vê como o órgão de divulgação de quem o financiou, quer dizer, tem uma boa vontade grande logo de cara. Mas, independente disso, nesses 20 anos, a gente criou uma relação com eles que é boa, no sentido de que eles reconhecem na revista o trabalho deles, a revista, as matérias, eles têm a chance de ver a matéria antes da publicação, o que não quer dizer que eles tenham, que eles possam intervir no texto. Em geral, a gente permite que eles corrijam alguma aspa ou alguma informação que esteja, de fato, equivocada. Alguns não entendem isso, gera confusão, mas, enfim, as revistas, elas passam por uma revisão técnica dos pesquisadores, agora, principalmente, elas são lidas pelos assessores da FAPESP, que são pesquisadores, professores universitários que analisam os projetos da FAPESP, também leem o resultado final, a gente os consulta os assessores para falar sobre as pautas, que tipo de abordagem ou que tipo de... Enfim, qual é a importância do assunto. Então, a gente tem, enfim, embora seja feita por jornalistas e busque apresentar os assuntos numa linguagem para público leigo, ela tem essa parceria com os pesquisadores que vêm desde a criação dela. A linguagem da revista é um pouco... Ela não é uma linguagem para estudante do ensino fundamental, ela é... As matérias, às vezes, são bastante densas, tratam os assuntos complexos como eles são. Para nós, a gente gosta muito quando isso acontece, mas são... Trechos de matérias são muito usados em questões de vestibular, em questões do Enem. Teve um ano que uma prova de química da Unicamp que foi feita toda em cima de reportagens que a gente publicou. Para a parte dos leitores, ela é pesada, no sentido de que é uma linguagem dura, não todas as matérias, mas algumas matérias, de fato, quando se vai tratando de assuntos de física, são matérias que os pesquisadores gostam mais do que os leitores leigos, e a gente tem várias experiências disso, as matérias falam que não conseguem entender essa matéria e vem o retorno do pesquisador que falou que essa matéria é maravilhosa, vocês conseguiram mostrar. Então, a gente trabalha nesse fio da navalha, mas, enfim, a fundação, que é quem banca a revista e vem bancando uma revista que custa caro, esses anos todos, um pouco pautou esse caminho para ela. Quer dizer, não é uma revista exatamente para popularizar a ciência, embora em vários momentos ela faça isso. Revista para mostrar o que são os assuntos que estão sendo levantados pelos pesquisadores. Essa relação, eu acho que era algo que a gente talvez pudesse explorar adiante nessa conversa. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo de falar. Bom, a revista também, no começo, ela tinha a ambição de pautar a imprensa e, de fato, fez isso algumas vezes e continua fazendo. Não só a revista, a FAPESP tem outros meios de divulgação que continuam, que também fazem isso, tem a agência FAPESP, que tem uma newsletter diária, talvez alguns de vocês conheçam. Mas ela não... Isso acontece, por exemplo, vendo o Jornal Nacional ontem, tinha uma matéria de ciência, não sei se alguém acompanhou, que era bem a FAPESP divulgando seus... que era uma técnica de tratamento de artrose, que era um laser associado com... O Jornal Nacional gostou do assunto e fez uma matéria grande ontem, mostrando também um tratamento de célula-tronco para um problema ocular. e são dois assuntos que a revista e que a agência costumam tratar porque são dois centros em que a FAPESP investe muito dinheiro. Um centro de fotônica em São Carlos e um centro de pesquisa em células-tronco em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, a gente... Normalmente, quem publica essas coisas primeiro, não sei se aconteceu dessa vez, somos nós e depois a imprensa vai atrás. Mas, desde muito tempo, a revista faz o contrário também. Ela quer trazer assuntos que estão acontecendo em outros estados, ela quer ser uma revista nacional. E, nesse sentido, a gente publica com frequência matéria sobre pesquisas da Fiocruz. A nossa experiência com divulgação ficou mais rica com as mídias sociais. Eu estava comentando antes que me chama a atenção o fato de que, embora a revista tenha essa linguagem que não é exatamente popular, ela tenha crescido muito nas redes sociais. Isso para a gente foi surpreendente porque a gente não faz muitas concessões, a gente não publica memes para chamar a atenção. é a matéria, são trechos das matérias. Os vídeos, evidentemente, têm muito mais alcance. E a gente tem boas experiências de como, mostrando nas redes sociais os temas, a gente consegue uma repercussão grande, que eu acho que tem a ver, quer dizer, para mim, tem a ver bastante com esse momento em que a imprensa, a grande imprensa deixou de ser um... Enfim, enfrenta grandes dificuldades e deixou de ser um canal, principalmente, para a ciência, um canal forte de divulgação, quer dizer, não precisamos... a Cláudia já falou sobre o que aconteceu, o que vem acontecendo com as equipes, mas essa divulgação direta, ela, para a gente, ela tem funcionado muito bem. Eu acho que é algo que talvez a gente pudesse discutir posteriormente, se for de interesse de vocês. Eu acho que era isso. Obrigada, Fabrício, pela sua exposição. Obrigada.